Não solte me apaixonar de primeira Quando eu me deixe você me pôs na geladeira Pau, puxa, você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada bem Se você tá bem, tem sem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é cobagem Conturo na comida com felicidade Amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente de pintar sem dono Chuveiro quente, você e eu colar sim Ai sim, dá água na boca Ache moletom e toca, me abraça, tira a roupa, seu pé esquentou Eu, a temperatura sumiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora, eu sinto a do dono E fico carente de pintar sem dono Chuveiro quente, você e eu coladinho Ai sim, dá água na boca Ache moletom e toca, me abraça, tira a roupa Seu pé esquentou Seu pé esquentou, meu Temperatura sumiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Onde é que tá do seu lado, seu lado? Qual gelo? Parou, parou Qual gelo? Tudo parou, parou Qual gelo? Tudo parou, parou E você é o deixe de amor Qual gelo? Tudo parou, parou Qual gelo? Tudo parou, parou Qual gelo? Tudo parou, parou Qual gelo? 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 Vamos lá.